A gente está chegando, ano que vem, eu espero que não, mas a gente chega a 10 anos sem um título pelo Fluminense. Você falou muito da gestão de futebol, a minha pergunta era sobre o profissionalismo, sobre a profissionalização. E você falou que já foi implementada a profissionalização. Eu queria entender se o CIF, que você tinha falado na sua campanha, que é o Centro de Inteligência do Futebol, se ele conseguiu ser implementado, de que forma ele é composto. E queria entender também o peso do scout nas contratações do Fluminense, até porque a grande parte das contratações do Fluminense não vieram para o time titular. Bom, Rodrigo, boa tarde. Vamos falar primeiro aí, aqui, desculpa, eu vou só discordar de uma coisa que você falou, em que, pese, talvez as pessoas não considerem um título, mas eu considero, e não foi na minha gestão, o Fluminense ganhou a primeira liga em 2016. Eu considero um título importante, aquele era o movimento de mudança do futebol brasileiro. E, quando eu entro lá na nossa sala de troféus, a primeira liga está lá, o troféu está lá. Então, assim, o Fluminense foi campeão brasileiro em 2012, em 2013 teve um ano muito ruim, quase caiu para a segunda divisão, mesmo com alto investimento. Em 2014, já com a saída do investimento, nós ficamos em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, naquela época não tinha G6, em 2015, nós fomos às semifinais da Copa do Brasil, em 2016, ganhamos a primeira liga, eu considero um título, eu considero um título importante, sim, repito, porque era um momento de mudança do futebol brasileiro, e não foi na minha gestão, eu poderia, de repente, concordar com você aqui, até para, de maneira intencional, fazer política, e dizer, olha, mas eu também só estou aqui há dois anos, e eu não estou a esses dez. Mas, houve um título, sim, da primeira liga em 2016, e de lá para cá, de 2016 em diante, aí eu concordo com você que o clube deixou de ser protagonista. Já no Brasileiro de 16, o Brasileiro de 17, 18 e 19, o clube sempre ficou abaixo ali da 12ª posição. Passou a ser um clube de segunda página de Campeonato Brasileiro. E eu disse aqui, logo no início da gestão, que o nosso primeiro objetivo era voltar para a primeira página do Campeonato Brasileiro. Eu também te respondo, até para os mais jovens, nós temos mais ou menos a mesma idade, mas os mais jovens que pegaram aquele grande investimento naquele momento ali, durante 3, 4 anos, porque a verdade é que o patrocinador ficou 15 anos aqui, mas só fez grandes investimentos durante 3 ou 4 anos, o Fluminense já teve períodos no passado muito mais dolorosos do que esse que a gente está vivendo. O Fluminense ficou de 1984 a 2007 sem ganhar um Campeonato Nacional. Nós estamos falando de 23 anos sem ganhar um Campeonato Nacional. O Fluminense, na década de 90, foi ao fundo do poço, foi a Série C. O Fluminense ficou de 1985 a 1995 sem ganhar um Campeonato Estadual. E mesmo de 1995 a 2005, o Fluminense também teve momentos de enorme dificuldade. Nós brigamos contra o rebaixamento, mesmo com alto investimento, por diversas vezes. Nós brigamos contra o rebaixamento em 2003, em 2006. Em 2008, aí eu digo para você, e por que brigamos contra o rebaixamento em 2008? Porque estávamos focados na Copa Libertadores, é normal que você tire a atenção do Campeonato Brasileiro. E aí nós perdemos o título, obviamente há uma baixa na autoestima do elenco, há uma tristeza da torcida e a gente quase caiu para a segunda divisão em 2008. Em 2009, a gente quase repetiu esse feito, mesmo com o time e com alto investimento. Nos livramos lá na última rodada contra o Curitiba, num time que tinha Mariano, Conca, Fred, Maicon, Alain. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa história de 120 anos da instituição, a instituição é cíclica, ela passa por bons ou maus momentos. Quis falar isso, porque às vezes os mais jovens, quando eu tinha 20 anos de idade, eu fui ao Maracanã ver o Fluminense jogar a Série C. E nem por isso deixei de acreditar, de amar o meu clube, de ser sócio do meu clube, porque eu sabia que por ser o maior clube do Brasil, porque eu considero o meu clube o maior clube do Brasil, a gente ia dar a reviravolta e anos depois a gente ia estar conquistando títulos de novo. E isso aconteceu. Por que a gente trabalha com uma gestão de instabilidade? Porque nós entendemos, quando chegamos aqui, que pegamos o clube muito perto de voltar para aquela fase tenebrosa. E a gente criou estabilidade para fazer com que o clube tenha perenidade e volte a ganhar títulos dentro em breve. Ah, mas se não for na sua gestão, não há problema nenhum, pode ser na próxima. O nosso arquirrival teve uma gestão de recuperação financeira, de estabilidade, e hoje está colhendo os frutos. Eu estou aqui de passagem para fazer com que o Fluminense possa colher os frutos. E é por isso que a gente não pode sucumbir aos momentos de derrota, às tristezas que a gente tem. A gente tem que saber entender e absorver as críticas, mas a gente precisa reconstruir o Fluminense. Porque o Fluminense já se reconstruiu algumas vezes. Eu vou citar um presidente aqui que os jovens talvez não conheçam, chamado Fábio Egito, que foi presidente na década de 80. Ele foi o presidente logo após o tricampeonato do Carioca e o Campeonato Brasileiro. Ele até hoje é criticado porque, ah, o Fábio Egito passou por aqui e não ganhou um título. Mas como advogado trabalhista do clube, eu posso te afirmar que a gestão do Fábio Egito saiu sem um real de dívida. Ou seja, ele preparou o Fluminense para a gestão seguinte, que infelizmente não foram bem feitas. E aí levaram o clube dez anos depois para a terceira divisão. Mas eu ouço críticas enormes a esse ex-presidente, que não é meu amigo, não tem nenhuma relação com ele, apenas o admiro. Toda vez que eu entro na sala de troféu e vejo a foto dele, eu lembro que aquele presidente deixou o Fluminense zerado de dívida. Se quem viesse depois tivesse mantido o trabalho austério, montado um time de futebol, a gente tinha feito uma década de 90 muito melhor. Então, o que ele fez? Ele aproveitou aquele momento de títulos, fez algumas vendas de jogadores, botou dinheiro no caixa e botou o clube zero para o clube recomeçar o seu caminho de vitórias. Quem veio depois não soube aproveitar. A gente aqui está pegando o clube com 700 milhões de reais de dívida. 700 milhões. E já pagou mais de 150. Então, a gente está fazendo o quê? Preparando o clube para o futuro. A gente quer ganhar os títulos? Claro. E, cada dia a mais, vocês percebem que a gente é mais competitivo. A gente chegar em duas finais seguidas de campeonato estadual, a gente, daqui a pouco, vai conseguir vencer o campeonato. E, assim, repetir a Libertadores ano que vem, chegar longe na Copa do Brasil e disputar o G6 do Campeonato Brasileiro. Isso é reconstrução. Leva tempo. Eu entendo que é difícil, que as pessoas são impacientes, mas nós que estamos aqui dentro temos que manter o clube estável. Sobre o CIF, eu acho que eu falei isso já numa coletiva, mas vou repetir a você. E, quando os jornalistas e blogueiros fizeram uma visita aqui no CT recentemente, eu levei eles lá no Departamento de Inteligência do Fluminense e expliquei exatamente isso. Eu tinha uma visão de fora de que o scout devia estar integrado com a análise de desempenho diretamente. E aí, por isso, chamava de Centro de Inteligência do Futebol. Só que a maioria dos clubes do futebol brasileiro, por entendimentos de dia a dia, de ciências diferentes, porque essa equipe do análise de desempenho analisa os nossos números, os números do adversário, o scout analisa, contratação de jogadores, mercado, coisa e tal. Eu tinha a intenção de integrar isso. Isso era o CIF na minha cabeça. Só que eu vi todo mundo desmembrando. A maioria dos grandes clubes fazendo o desmembramento. Ou seja, estão um do lado do outro, mas não estão sob a mesma coordenação. Ou seja, a análise de desempenho fica debaixo da comissão técnica, porque ela faz um trabalho diário de análise de desempenho do time nosso e dos adversários. Então, o comando está debaixo da comissão técnica e o scout fica em separado, porque ele trabalha debaixo direto da direção executiva para falar de jogadores que possam chegar e sair. E aí, a gente tem o Centro de Inteligência, mas a gente não chamou ele de CIF justamente porque a gente optou em manter separado. E aí, assim, eu fiz um plano de gestão, Rodrigo. Você acompanhou bastante como ele foi construído. Algumas coisas, mais de 60%, a gente já executou. Outras, a gente está em andamento. Outras, a gente ainda não executou e talvez não consiga executar em três anos. E outras, a gente muda de ideia. Só não muda de ideia que não as tem. E algumas coisas, a gente chegou aqui e viu que era diferente. Até porque dentro é diferente de fora. Então, alguns caminhos a gente acaba tomando diferente. Obviamente, discutir. Aqui dentro, Rodrigo, nas decisões, não tem vencedor nem vencido. A gente sempre chega a um denominador comum. Em qualquer área, eu estou falando do futebol, estou falando nas finanças, no jurídico. Nós temos colegiado para todas as áreas do clube. O que acontece é porque, diferente do que acontecia no passado, e aqui também não é uma crítica pessoal a ninguém, mas é uma questão de característica, eu entendo que o presidente de uma instituição, o diretor-geral de uma instituição, seja ela uma multinacional ou não, enfim, ele precisa se responsabilizar por tudo. Eu sou o responsável. Eu não executo tudo, eu não faço tudo. Mas eu não vou trabalhar chegando aqui, apontando culpados na minha equipe. A minha equipe comete erros e comete acertos. Eu cometo erros e cometo acertos. Mas, no final das contas, a responsabilidade é toda minha. Então, por isso que eu venho trazer a vocês as informações. Onde que simplesmente por isso? No passado aqui, eu trabalhei para o clube há muitos anos, existia muito isso. Havia um problema, a culpa é do jurídico, a culpa é do financeiro, a culpa é do marco. A culpa não é de ninguém. Ninguém aqui tem culpa, ninguém aqui tem obrigação. A gente tem responsabilidade. E a responsabilidade maior é do presidente do clube. Então, assim, se alguém da minha equipe comete um equívoco, a gente resolve internamente. E sai com uma decisão, que é uma decisão de todos. Isso é a minha maneira de trabalhar, não sei se é a mais correta, mas é uma maneira de proteger o grupo, a equipe, para que a gente tenha estabilidade. Todo mundo aqui hoje trabalha com liberdade, dando ideias, construindo um Fluminense para o futuro, porque todo mundo sabe que não vai haver apontamento de dedos. A gente vai resolver os problemas que a gente enfrentou. E sobre o scout, eu também expliquei isso aqui para as pessoas que vieram, o scout trabalha, Rodrigo, analisando todos os jogadores do Brasil, da América do Sul e do mundo. Só que o scout é feito com filtros. Então, qual é o primeiro filtro que o scout faz? O primeiro filtro que o scout faz é de jogadores, enfim, de contrato, de jogadores que a gente não precisa fazer aquisição de direitos, porque nós não temos condição financeira nesse momento. E, além de tudo, a gente tem uma base muito boa. Então, às vezes, você perguntou se jogadores que não são titulares, são para composição de elenco, sim, porque a gente tem a subida de muitos jogadores de Xerém que já chegam e já conseguem assumir a titularidade. Então, a gente olha também para o mercado, sempre olhando para baixo, para Xerém, dizendo, olha, há uma integração muito grande hoje, então, é perguntado lá embaixo, nós temos algum prognóstico de jogador para essa posição? Olha, nós temos um aí que pode ser que venha com força para subir. E aí depende do desempenho dele aqui em cima, depende da maturação do atleta, tem jogadores que maturam mais cedo, mais tarde, enfim. Só que esse é o trabalho de dia a dia, que a gente comete erros e a gente tem acertos. Então, o scout trabalha dessa forma. Eu vou só te citar, eu não costumo falar o nome de jogador, nem de jogador que a gente pensa ou tenta, coisa e tal, mas, recentemente, para o ano que vem, a gente analisou um centroavante jovem de potencial do mercado sul-americano. Eu liguei para o presidente do clube e o presidente falou para mim que ele já tinha proposta da Europa de 12 milhões de dólares e ele recusou. Então, quem me indicou esse jogador foi o scout. Presidente, liga para o presidente do clube, porque é um clube que eu conheço o presidente, de fora do Brasil, liguei para ele e falou, meu amigo, infelizmente, você não vai ter condição porque eu recusei a proposta de 12 milhões de dólares do clube da Europa. Um jovem atacante, que seria importante para nós, de repente, no ano que vem. Aí, o que a gente faz? A gente não sabia, a gente achava que podia vir por empréstimo. A gente ligou para pedir emprestado para botar uma opção de compra, pagar um empréstimo barato, botar uma opção de compra. Não conseguimos, agora o scout faz um filtro e vai buscar outros jogadores que a gente vai olhar para o ano que vem com a situação financeira dentro das possibilidades do Fluminense. Mas, olha que legal, a gente fez duas compras do Michel Araújo e do Pacheco no primeiro ano de gestão. Agora, a gente já conseguiu adquirir o Caio e temos possibilidade, até o final do ano, de adquirir mais dois jogadores. E, assim, a gente vai fazendo até o momento em que a gente vai voltar a poder investir e comprar. Imagine você, a nossa folha hoje está estimada entre R$ 4,7 milhões e R$ 4,8 milhões por mês, tudo incluído, imagem e salário. Esses arquirrivais nossos do Campeonato Brasileiro, que disputou o topo da tabela, estão com folhas entre R$ 17, R$ 18, R$ 20 milhões por mês. Se a gente conseguir, em pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, é dois, três, quatro anos, ter uma folha que é o dobro da nossa, eu te afirmo que a gente vai disputar com muito mais condição as competições. Mesmo com o faturamento que a gente tem. E é por isso que eu sempre faço esse apelo aqui. O Grêmio levou dez anos se reconstruindo e o principal ativo do Grêmio hoje para investir no time de futebol é o programa de sócio-futebol. Então, a gente precisa cada dia a mais de ter sócios-torcedores para que a gente possa investir, como já é investido 100% dessa receita na folha do futebol, só que ela ainda é muito aquém daquilo que o Fluminense precisa. A gente precisa ter um programa ainda mais sólido. A gente está em desenvolvimento de um programa sólido e com várias vantagens, enfim, várias coisas bacanas para o torcedor. A gente precisa ter pelo menos 60 mil sócios-torcedores a um ticket médio de R$35,00. Se a gente conseguir isso, a gente já consegue ter um time de futebol pelo menos 50% mais caro do que a gente tem hoje. Tchau, 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 tchau.